E aí pessoal, voltamos aqui com a continuação né E agora nós temos que enfrentar o Arima Que é um investigador super, extremamente diabólico dos satanais Isso não acontece no anime que eu falei pra vocês Então, isso aqui eles inventaram só pra massacrar nós Não tem como o Kaneki no nível que ele tá agora Ganhar a luta né, seria impossível Porque ele tá muito fraco E o Arima é muito patente alta né, patente máxima De investigação Eu esqueci a técnica que eu usava pra matar ele E eu lembro que tem que se esquivar muito Ele tem um choque muito eletrônico O máximo que você puder ficar longe dele, você esfica pessoal Esse choque do trovão aí é muito maligno Pikachu fila da puta Pikachu albino do caralho Tomei tentáculo na bunda fila de uma prostituta Tomei nas banhas Tomei nas saias Ele vai ficar muito prostituto de ódio, já já Vou comer essa carnezinha bonita Vai Não me meta navalhada Maldito Tomei choque quase Vai Ele também não some e desaparece assim também no anime Tem que ficar explicando as coisas para vocês né, porque vocês não assistiram Ah não Quem não assistiu vai pensar que acontecem essas coisas de super saiyadinho né Não acontece Ele é um investigador altamente supremo né, mas não acontece isto Acho que eu descobri a técnica hein Você dá uma tentaculada Tomei choque, me fudi Carai fila da puta, eu odeio essa arma Você dá essa tentaculada e pula Não Não viado Não morra Kaneki E aí ele vai ficar com putismo Kaneki Ken Oh, vai te fuder Maldito Acabou mais estaminhando Acabou mais estaminhando Ai Deus Oh, vai te fuder Ele fica se esquivando muito Eu odeio esse viado Tem muita gente que gosta dele né Mas eu não sou muito fã desse Arima não Antes ele tinha o cabelo azul Mas por causa de altos procedimentos da CRG Ele acabou tendo um envelhecimento mais precoce E o cabelo dele mudou, ficou branco Na época de colegial, quando ele era investigador né Ele tinha o cabelo azul Tem um ova né, que mostra Um ova de um episódio só Que mostra a juventude dele Lá com os parceiros dele Caçando os gols Tomei choque na bunda Filhado de uma prostituta Tá vendo que jogo do satanás? E a primeira vez que eu fui enfrentar ele Meu senhor do céu Tomei tapa no dente Caralho, esse pincel não carrega? Bosta Jogo de prostituta É isso hein É que enfim O jogador morreu Mas o bom é que o sangue dele volta de onde tá Trouxa E agora eu vou te dar um especial Tomara que tenha acertado Meu Deus Oh meu Deus Se esquivou? Tomou na cu Tomou na cu Nada funcionou Ah meu Deus Oh vai se fuder Isso também acabou rapidamente Pô só mais um pouquinho Meu pai do céu Me ajuda? Nossa que mentira do caralho Toma filha da puta Suas mães é uma vagabunda Aquelas prostitutas Olha só Olha só elevado pela CCG e fazem várias experiências malignas com ele. Eu acho que aqui acaba, hein? Agora nós vamos entrar no Tokyo Ghoul RE. Continuando jogando? Vixe Maria, vamos ver. Vamos ver as missões secundárias que nos aguardam. Se for das horas, nós faz. Se for uma bosta, nós cancela. Vixe. Vixe, nós vamos usar o Amon pra matar o Kaneki? Se for isso, nós pula. Acho que é isso mesmo. É. Nós vamos usar o Amon até chegar na batalha com o Kaneki. Então não vamos fazer isso. Porque eu não sou obrigado e eu não gosto muito de jogar com o Amon, né? Suri da Kedeidaro. Modorimasu. Vamos voltar. Vamos ver aqui. Resgate do Anteco. Jogando com o Amon aqui, né? Então, mais um capítulo. Encerramos aqui, pessoal. A primeira... O anime clássico, né? Agora vamos para o anime RE. Vixe, agora que tudo fica maléfico demais. Olha. Ali o Kaneki. Kuki Uriye. Kuki Uriye. Olha o Shirazu. Nossa, um personagem que eu amo muito, 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 muito. Gosto muito dele. O cabelinho dele. O Kuki, do cabelo preto ali, né? Ele adora falar uma frase e no pensamento ele fala a verdadeira frase, né? Tipo assim... Você tá me atrapalhando, cara. Só que no pensamento ele fala, seu inseto desgraçado, sabe? Insultando as pessoas. Sempre que aparecer de parênteses ali, é o pensamento dele. Acho que tinha matado o Shirazu, mas nada aconteceu. Olha só, que misterioso. É o Equipe Quinks. Essa Equipe Quinks é um projeto que a CCG criou, que eles pegam o ser humano e colocam um órgão de ghoul neles, né? Só que não é tão maligno a ponto de... Da pessoa virar um ghoul, né? Assim, se o nível estiver baixo, né? Aí eles podem usar as kaguni. Então, são humanos com poderes de ghoul. Esse esquadrão Quinks. Investigador Sasaki. Haise Sasaki. Pois é, vai ter que cuidar dos jovenzinhos aí. Sasaki era um híbrido humano e ghoul que servia como líder dos Quinks. Investigadores de ghouls que possuiam habilidades especiais. O CCG determinou várias regras e normas pra lidar com o Haise Sasaki, né? Permitindo ele ser tratado como humano, a menos que se descontrolasse com sua kaguni quando ele seria considerado como ghoul. Olha só. Caso fossem capazes de pará-lo, ele deveria ser eliminado. E foi nesse contexto que uma nova missão foi designada para Sasaki e para o esquadrão Quinks. Isto mesmo. Olha só. Altas investigações. Vários personagens como tanto. A Mutsuki. Mutsuki, meu Deus. Ghoul muito maligno chamado Quebrenoses. Essa menina aí que nós vamos ter que matar. Só que aqui teve censura, né? Porque a roupa dela é só um mini biquíni, maior calcinha enfiada na bunda. E essa menina é muito safada. Então, colocaram várias censuras aqui, né? Depois vocês pesquisem na internet, pra vocês verem. Quebrenoses, toque o ghoul. Vocês vão ver como que é a roupinha delas. Essa menina aí tá fazendo tráfico de humanos. Quebrenoses. Então, o Nutscracker é um especial. Quebrenoses. 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 Esse bicho tá me deixando estressado O bicho voando toda hora ali E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que pode ser? Uma... Como é que não é vergonha? Eu não sei o que é respondido para terminar. Essa é a de ter um tempo. Mesmo que você não esqueça... Desse no entanto. Transcrição e Legendas por Qts. O outro personagem altamente da Zora, que todo mundo ama. Essa parte do anime é muito tenebrosa. Aqui é o leilão de ghouls, né? Os convidados é tudo ghoul, que vão comprar humanos, né? Vou fazer o leilão de humanos. Muito bizarro esse anime. Muito fudebaquístico. Acho que essa é a terceira parte da noite. Ai, tudo pegando fogo, estraçalhado, velho e podre. Shirazu. Gosto muito. Saiko. Kuki Urie. É o porrete. Olha o cabelinho dele, tá crescendo e ficando preto. Meu Deus do céu, como eu amo esses personagens. Muitos bonitos, muitos fofinhos. Olha só. Muito da Zora. Olha o Shirazu, com os dentes afiados. Tem engraçado ele também. Olha o Urie. Muito entediado, muito depressivo. Vem, meus parceiros. E aqui é outra modalidade do Kanek, né? Aqui o Kanek já está como investigador. E aqui ele está lutando com a... Quink, né? E ainda está usando os poderes malignos de Ghoul. E está com açaia muito voadeira. Altamente voadeira. Voação total. Voação secreta. Deixa eu ver meus itens. Vai pegando tudo que dá pra você usar. Muito maligno isso, tu. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Essas partes que são muito maléficas. Olha só. Várias vagabundinhas. As putinhas. Iremos mostrar a força do CCG pra vocês. Olha só. Tem uns gul lutando ali. Ah, é verdade, né? Agora nós estamos do lado do CCG. Vixe Maria. E o ventinho maligno. Soprando tudo. Eita, porra. O capeta me achou ali. Olha, tem um gul poderoso. Ele está fugindo. Iremos te achar, maldito. O que você está querendo dentro? Merda. Que és tu? Uma vagabunda forte. Olha o novo especial. E cada vez que você muda de personagem, né? Cada vez que o Kaneki sofre uma evolução, o especial muda. Tá, porra. Foi massacrado aqui, hein? Que das hora. Todo mundo te quebrou as bundas, filha da puta. Xixi de... Os parceiros da CCG está aí. Vamos por aqui, então. Tupic, tupic. Cabelinho dele fica estranho assim. Não gosto, não. Daqui a pouco meu cabelo vai estar assim também. Ficando tudo preto. Que triste. Hum, tudo bloqueado. É isso, hein? Tem que matar os inimigos enquanto o tempo acaba, né? Sinta a espadada. O bom desse novo Kaneki aqui é que tem a espada, né? E a septa de longe. O outro Kaneki não tinha a espada se você usar o combo do quadrado. Aqui os inimigos podem te ressuscitar. Ou então você pode apertar... Você pode apertar o quadrado pra ressuscitar rápido, mas isso gasta se eu continue, né? Então você que espera os inimigos, o seu amigo te ressuscitar, ou então... Aperta o X se você não tiver paciência. Chegou uma baleia. Baleia fedorenta. Caralho, é muito frenético isso aqui. Vai se lascar. Capeta da máscara satânica. Parem de causar. Se os malditos dos infernos... Morri de novo? Quebrou a saia. Alguém me salva aqui? Arigato. Mais demônios. Ah, os Guthers chegando. Mais malecamente. Toma o maldito. Uma menina altamente poderosa. Tô sendo massacrado demais. Vai se lascar. Eles podem te recuperar também. Morri. Tascete. Tascete. Deu certo? Não sei. Chegou a explosão suprema que nós estávamos esperando, né? Arigato. Alguém me revive aí que eu não quero gastar, mas eu continue. Ah, vai se lascar. Filas da piranha. Merda. Jogo de prostituta. Olha isso. Trouxe. Trouxe. Trouxa aí, baleia desgraçada Tome na cara, filha de uma puta Só que tem que fugir ou essas porra não acabam, não? Tô muito maligno hoje, hein? Vamos embora Era expulsivo eu fugir? Deu save? Nem vi Então pessoal, vamos encerrando por aqui Muito obrigado por ter assistido Muito obrigado por ter me curado Fui embora e chega aí, tchau